E eu sei que você está procurando para ter resultados rápidos no mercado da criptomoedas e eu estou aqui para te ajudar. Então o que eu te peço é pare de sardinhar agora, pare de comprar gamecoins e porcarias, cheatcoins, e venha aprender junto comigo tudo o que você precisa para se tornar um investidor profissional bem-sucedido. O curso Mestres do Bitcoin é o curso mais completo do Brasil. Clique no link abaixo para saber mais. E somente nesse mês a gente vai oferecer um cupom de desconto com 55% de desconto. Não fique para trás e garante já a sua vaga porque é limitado. Tamo junto, fofo! Você parou no momento certo? Cara, eu parei no momento certo. Uma decisão muito difícil. Quando é o momento certo? Então, eu vou explicar o meu processo de decisão porque é muito difícil esse processo para um atleta. Por que é difícil? Porque o cara é novo para a vida e velho para o esporte. No meu caso, eu parei com 35 anos. Toma, novo, mano! Cara, um médico está começando, um advogado está começando a carreira dele ou qualquer outra profissão. Você não chegou nem na metade da vida. Não chegou nem na metade e você está nesse processo. Agora, para o esporte, você já é velho, você já não serve, já está cansado. E aí, meu último ano no Orlando. E aí, eu vi que eu estava oscilando emocionalmente muito. Então, tinha dia que eu acordava e falava assim, cara, meu último ano aqui, mas eu quero continuar, vou renovar com o Orlando ou vou procurar outro clube para jogar. E maravilha! Aí, passava uma semana e eu acordava e falava, mano, quero parar de jogar hoje. Muito mais do que era. É porque o corpo não respondia? Como é que é? Cara, cabeça, principalmente. Então, eu fisicamente estava bem, não estava tendo lesão, estava legal. Agora, a cabeça, eu já estava num lugar onde eu não queria mais estar. Você estava quantos anos lá? 35. Não, quantos anos você ficou no Orlando? 3 anos. Ah, tá. 3 temporadas. No terceiro ano, você já estava já... Na minha terceira temporada, eu já estava nesse processo. Eu falava, cara, não quero mais estar jogando, queria estar fazendo outras coisas, queria estar viajando, queria estar curtindo outra coisa, família, filho. E aí, ficava nesse processo. Eu falava, cara, não dá para decidir desse jeito, porque eu vou decidir parar e no outro dia eu vou querer estar jogando. Então, deixa eu dar uma respirada. Aí, acabou a temporada, eu pedi para cinco pessoas. Minha esposa, meu pai, minha mãe, meu irmão e minha cunhada. Eu falei, ó, gostaria que vocês me ajudassem em oração por 40 dias. Nesses 40 dias, eu vou decidir se eu quero continuar jogando ou não. E aí, aqui do Brasil, chegaram para o qual assim, cara, 10 clubes. Eu disse, ó, se o Cacá quiser voltar... 10 clubes que chegaram para conversar com o meu irmão, com o meu pai. E aí, chegou um clube da China, clubes da Itália. E aí... Lugar para você jogar tinha. Lugar para jogar tinha. Lugar bom, né, imagina. Lugar bom, para continuar num nível legal de jogo. E aí, eu falei para eles, ó, pede, fala para todo mundo que eu estou num processo de decisão e que, mais para frente, a gente dá a resposta. Não fecha a porta com ninguém, mas também não dá... Você jogaria no Corinthians, Cacá? Difícil. Muito difícil. Esse passo seria muito difícil para mim. Depois disso tudo, né? Se eu voltasse para o Brasil, seria no São Paulo a prioridade. Aí você fala assim, ah, se o São Paulo não quisesse, aí eu ia ver outras alternativas. Mas dificilmente ia jogar num rival, né? Dificilmente. Acho que os clubes de São Paulo, dificilmente. Corinthians, Palmeiras, Santos... Seria muito difícil. Eu acho, essa decisão é muito pessoal. Entendo quem joga. São diferentes momentos, diferentes situações. Mas no meu caso, e você fala, pô, um jogador de 35 anos... A vida resolvida, gente. ... para jogar no rival, é meio uma afronta, assim, sabe? Então, putz, acho que não preciso disso. E aí, então... Por esse motivo, eu acho que não ia acontecer. E aí, nesses 40 dias, eu falei, eu vou no Real Madrid e vou no Milan. Por quê? Porque esses caras, cara, são os melhores jogadores do mundo. Estão jogando Champions League. Então, é nível top, nível A. Se eu chegar lá e sentir ainda dentro de mim que tem, sabe, aquela vontade. Por mais que não seja aqui, vai ser em outro clube. Mas ainda tem dentro de mim, essa chama está aqui. Mano, zero. Você foi lá? Zero. Fui lá no Real, vestiário, encontrei com os caras, foto e tudo. Vestiário ali, no treinamento, acompanhei treino. Os caras vêm para cá. Bernabéu, assisti um jogo da Champions, Real Madrid, Borussia. Zero, assim, estava no lugar onde eu queria estar ali. Na arquibancada, assistindo, torcendo. Curtindo. Curtindo. Aí fui para Milão, mesma coisa. Entrei no estádio, torcida gritando meu nome. Em Milão você sentiu? Cantando minha música, a torcida do Milão tem uma música, né? Cantou uma música para mim que, cara... Como é que é? Assim, sem venuto e finquá, sem venuto e finquá, pervedere, sem ar e cacá. Qual que é, Mítico? Agora, traduz isso aqui. Vai, Mítico. Não, canta aí. Canta junto, vai. Como é? Sem venuto e finquá, sem venuto e finquá, sem venuto e finquá. Pervedere, sem ar e cacá. Pervedere, sem ar e cacá. Sem venuto e finquá, cacá. Mano, você tem um hino lá, cara. Então, a tradução é assim, a gente veio até aqui para ver o cacá fazer gol. E aí, pô, entrava em campo para aquecer e cantava essa música. Entrava no jogo e cantava essa música. E aí, fui ali visitar, putz, o estádio inteiro cantando essa música e, cara, arrepi e tal. Mas eu não queria estar em campo, eu queria estar ali onde eu estava exatamente. Olha que legal tudo que eu já fiz, né? Olha que legal, pô, legal, obrigado e tal. E aí, eu entendi, assim, cara, que tinha chegado a hora. Falei assim, não, não tem mais, assim, tô bem tranquilo para tomar essa decisão. Então, você não tem aquela saudade? Então, tem uma saudade boa, assim, de, putz, muito legal, foi muito legal o tempo que eu vivi ali, foi muito gostoso, mas falar assim, ah, eu queria estar lá, não queria. Saudade de ambiente, talvez? Saudade de ambiente e tudo mais, assim, não a saudade de, ah, eu queria estar lá, sabe? Vou no estádio, levo meu filho, acompanho. Putz, aquele processo, ver o jogo, o aquecimento, é muito legal também. Você fala, putz, é legal e tal, o tempo que eu fiquei ali foi bacana, mas tá ótimo aqui. Você ainda acompanha bastante, né? Muito, cara. A gente ainda vai te ver trampando com o futebol, né? Eu gosto muito de futebol. Então, desde que eu parei, são quatro anos, fazem quatro anos que eu parei. Não dá para acreditar que você tem 40 anos. É, mano. Não garantia, fiz essa semana. Eu tenho 25, mano, que você ainda parece que tem 40. É verdade. Fiz 40 essa semana e aí, desde que eu parei, eu venho estudando futebol. Então, eu queria aprender de outras áreas, marketing, finanças, gestão, através do futebol. Então, comecei a fazer um monte de curso. Estou no meu quarto curso de gestão esportiva. Fiz o curso de treinador agora da CBF também. É difícil. Cara, é difícil, porque você tem que fazer muito trabalho, muita entrega, mas é muito legal. Assim, é muito legal você ter outra perspectiva, sabe? De como que o treinador enxerga. Eu enxergava como jogador, como que enxergar como treinador, como que ia fazer um treino. Por que que eu faço isso? Por que que o treinador dá esse treino? E desenvolver uma ideia de jogo, uma filosofia. Tudo isso, pra mim, fez... O curso de treinador foi muito legal. Então, você acha que rola um KK treinador aí no futuro? Dirigente. Nunca diga nunca, né? Mas, hoje, cara, a vida do treinador é muito louca. Muito intensa. Cobrança. Cobrança. Será que tá de novo, vai vir essa cobrança na sua vida, mano? E aqui no Brasil, que você perde três jogos, o cara te manda embora, e, pô, essas mudanças todas, instabilidade, então, não sei, não penso. O tempo? O tempo dirá, mas eu gosto mais dessa parte de gestão do que dessa parte de treinador. E aí, então, amo futebol, jogo futebol, estudo futebol, futebol, mano.